Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André, achei seu canal há pouco tempo e adorei. Parece muito com minha forma de pensar. Mas vamos lá, gostaria de ajudar, gostaria, deve ser que me ajudasse, né, a lidar com pessoas manipuladoras. Estava num relacionamento de muitos anos, estávamos na melhor fase, querendo casar, fazendo planos e tal. Ele se formou, que foi uma alegria, mas não respondeu às expectativas dele. Não correspondeu às expectativas dele o fato de ter se formado, afinal não estava no emprego que sonhava. E toda essa crise de recém-formado. Ih, meu bem, mas, olha, se todo recém-formado já prospecta uma carreira de sucesso, o meu emprego dos sonhos, por isso que eu digo, está tudo errado. As pessoas não estão preparadas para viver a vida real. Elas gostam de viver a vida fantasiosa. Então, ela pensa num escritório, ela pensa num emprego maravilhoso, e não pensa que tudo isso é resultado. De processos. Aí, entra em crise. Mas sabia que era apenas uma fase, e logo isso passaria. E logo ele começou a beber bastante, e isso me irritava bastante, não tive paciência para entender esse momento, e fiquei puta. Achei ele infantil, e começamos a brigar por causa, por causa desse momento dele, por causa desse momento dele, ou seja, dessa crise, até que terminei com ele, com o intuito de dar um gelo nele, e ele aprender que a bebida não iria resolver seus problemas. Até certo ponto, deu certo. Ou seja, você ter terminado com ele, para ver se ele se tocava, do que ele estava fazendo, para que parasse de beber, tá, 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 tá. Aí começou a dar merda. Com o término, ele ficou pior, e choramingando pela vida que tinha, e blá, blá, blá. Até que ele conheceu outra pessoa, nesse momento de solteiro sofredor. Enfim, ele estava solteiro, até aí tudo bem. Mas continuou atrás de mim, querendo voltar, e disse que entendeu, e que não ia mais beber e tal. E fez de tudo para voltar, até me pediu em casamento. Disse que era um novo homem. Íamos enfrentar todos os problemas juntos, com a cabeça erguida e sem vitimismo. E realmente melhorou em relação à bebida. Então, voltamos. Fez uma surpresa de pedido de casamento, com minha família. Foi lindo. Estávamos muito felizes com essa nova fase do relacionamento. Eu sou daquelas que diz que nunca vai casar. Acho que tenho medo de casamentos. Aí, beleza. Até que ele e essa outra pessoa, hum, essa outra pessoa é aquela que ele ficou, quando ele estava na fase de solteiro sofredor. Começaram a se falar, e quando ela descobriu que voltamos, e ainda estávamos noivos, fez um inferno no relacionamento, com fofocas, mentiras. E ele ficou muito ciumento. E não era. Como assim, gente? A outra faz um inferno, inventando fofocas, e aí você fica ciumento... Ele fica ciumento? Ela inventava a fofoca de você, então. Que você traía ele, que você saía com outros. Ah, eu, hein? Ó, infantilidade isso também, né? Eu vou acreditar justo naquela lá? Hein? Hum, pelo amor, né? Começou a querer sozinho, sair sozinho, e falava que eu não dava valor nele e tal. Eu não aguentei e terminei o relacionamento. Talvez eu tenha sido fraca, não sei. Enfim, foi difícil o término, mas no momento foi o que achei melhor. Afinal, ele não acreditava em mim, que estava tanto tempo com ele. Passaram alguns meses. Esbarrei com ele na cidade, quando me viu, me abraçou forte e tal. Ele implorou para voltar comigo. Falou que a vida dele estava um inferno. Não entendi o motivo no momento. E que ele e a outra pessoa ficaram algumas vezes, ia ser pai, e ela era louca. Ai, mas fala a verdade, não. Ei, mas não encapa o negócio mesmo, não. Bota a camisinha nesse pinguelo. Ai, mas eu vou falar, viu. Ah, agora ela é uma louca. Confesso que no primeiro momento gostei, para ele ver que eu estava certa. Enfim, claro que era melhor não voltar, e que era passado nossa história. Foi bem difícil ver a pessoa que eu amo chorando tal, foi horrível. Tudo bem, vida segue, afinal, ela estava grávida. Na mesma semana, essa outra pessoa conseguiu meu contato, e entrou em contato comigo, e me xingou por mensagem. E em contato com minha família, me difamando. Fiquei indignado, e tentei entrar em contato com meu ex, para saber o que estava acontecendo. Ele me ligou de um número estranho, falando que estava tentando fugir dela, que ela era louca, deixou ele sem comunicação, para não conseguir falar comigo. Ah, gente, isso aqui para mim parece até mentira. Eu não consigo entender como que uma pessoa se sujeita a isso. Me deixou sem comunicação, que vai me deixar sem comunicação, vá, 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 que vai me deixar sem comunicação. Você está achando que você é quem? Hein? Hum, está achando que é Cleópatra agora, bem? Hum, está boa? Ah, não sei, gente. Ou é um bando de gente mole, ou eu não entendo o que acontece. Não toma postura. Seja homem, mulher, gay, hétero, não toma postura. A pessoa toma conta da minha vida, por quê? Porque eu permito. A pessoa manda, né? No que eu vou fazer, no que eu não vou fazer. Acha? Tem que ligar de um número escondido, porque... Ai, pelo amor de Deus, gente. Ô, ai, credo. Tá. Aí, ela deixou ele sem comunicação, para não conseguir falar comigo. Que depois que ele me viu, ele resolveu que ia lutar por mim. E ela quebrou fios de... Fios de internet da casa dele. Gente, isso aqui é doença. Fios de internet da casa dele. O celular, e seguia ele no trabalho. Enfim, uma loucura para ele não ir atrás de mim. Que na cabeça dela, eles estavam juntos, e ela não entendia que não tinha mais nada, e que disse para ela que me ama ainda. E por isso, ela ficou indignada e me insultou. E se desculpou pela situação. Ele estava indo morar em outro lugar, porque ela não deixava ele em paz. Depois, me ligou novamente, dizendo que ela descobriu onde estava, e fez maior barraco em frente à casa, onde estava escondido. E ela sempre falava mal de mim, nas discussões deles, porque sabe que é um ponto fraco dele. Enfim, achei a história louca. Falei que toda essa situação era para ele aprender, ele tinha que resolver com ela, e que infelizmente eu não podia fazer nada, e até porque eu realmente não poderia fazer nada. E nem tem que fazer. Você achou essa história louca? Eu estou achando super louca. Eu não sei não, vem. Eu não sei não, hein. Eu não sei, tem alguma coisa errada aqui. É, eu estou achando que esse cara está gostando de ficar com ela também, e fica inventando aí que ela é louca, agora ela está grávida, e eu não sei o que faço, ela me persegue. Ó, difícil alguém inventar tanto isso, né? Vai morar em outro lugar. Mas, eu não duvido de nada, viu? Enfim, a vida dele acabou, a empresa dele desfez, as amizades dele se afastaram, um inferno. Então, ele fugiu para outro estado, só com a roupa do corpo, por causa dela, para a casa de familiares dele, e novamente disse que me amava, e que ia lutar por mim até a morte dele, só ia tentar resolver a vida dele primeiro, porque ela ainda não deixava ele em paz. Tipo, ela tentava se matar na frente dele, para ele ficar com dó, essas coisas. E usava a gravidez como forma de chantagem, e que assim, ele em outro estado, as coisas iriam resolver. E adivinha? Ela foi parar lá no outro estado, atrás dele. Ah, não, gente. Isso aqui não é normal, não. Bem, O argumento dela é mudar a cabeça dele, para ele acreditar que eu não presto para ele, e para ele ficar com ela. Ele já deixou claro que me ama para ela, e ela simplesmente não aceita. Sabe por que ela não aceita? Porque está vendo que ele é um banana. Ele corre dela. Eu vou correr, eu vou sair da minha cidade, por causa... Escuta, meu bem, para de vir atrás de mim, pelo amor de Deus. Chega! Se coloque no seu lugar. Ah, para, vai. Seja homem. Inferno, viu? Mas, poxa, a gente se ama. Hum... Enfim, André, André, tentei resumir a história. Pode acreditar. Ele entrou em contato comigo novamente e me implorou para voltar e que me amava. Eu o amo. Mas, pedi um tempo só para as coisas se resolverem. E essa outra pessoa esquecer ele e deixá-lo em paz. E disse que agora o relacionamento será outro, e toda essa situação fez ele aprender bastante. E detalhe, essa outra pessoa fez minha caveira para a família dele, sendo que todos me adoravam. Era minha segunda família. E minha família também não quer ver ele nem pintado de ouro por me causar mal com toda essa história. Bom, vocês estão vendo? A família, ela fez a minha caveira para a família dele inteira. Bom, então, ela não é só uma louca que está louca por ele e perseguindo ele, porque se fosse isso, os familiares não dariam nem trela para ela. Por quê? Porque os familiares ouviriam a história dele. Gente, essa menina é louca. Essa menina é paranoica. Ela está me perseguindo. Ela faz isso, faz aquilo. Eu não quero nada com ela, mas ela não aceita. Tudo bem, ela está grávida, eu vou assumir o filho, mas eu não quero nada com ela. O filho é meu, mas isso não significa que eu tenho que ter alguma coisa com ela. Então, a família ia, sabe? A família ia pôr um ponto final nisso, tipo, dá um chega para lá na menina. Agora, a menina tem intimidade com a família faz a sua caveira? Para a menina ter intimidade com a família, meu bem? Ah, está sendo apresentada como namoradinha. Ah, vá, 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 para, vai, para. E agora, agora, não sei o que fazer. Voltar ou não voltar? P.S. Eu ainda o amo. E descobri recentemente que essa outra pessoa é uma manipuladora e que faz de tudo, de tudo mesmo para conseguir o que quer e que desde o início ela mentiu para ele para nos separar. O que eu faço? Como lidar com uma pessoa manipuladora? Porque, na verdade, ela manipulou ele contra mim. O que você faz? Meu bem, você não faz nada. Nada. Você já não falou para ele que quem tem que resolver esse negócio com ela é ele? E para de ficar aí se mostrando que está interessadinha por ele. Ah, porque não sei o que, você sabe que eu te amo, você sabe que eu estou aqui te esperando. E começa as coisas. A gente dá, sabe, a gente dá trela, a gente dá corda para que a pessoa depois então puxe o nosso tapete. Para que a pessoa abuse disso. Por quê? Porque para ele, ele fica lá, para mim, ela é namoradinha dele, viu? Então, não tem essa de, ah, é uma louca atrás de mim, não. Hum. E agora ele fica mantendo você. Ele é tão banana que não consegue se posicionar. Não consegue assumir para você o que de fato aconteceu com ela e provavelmente faça com ela o que está fazendo com você também, viu? Talvez ele fale para ela que a louca é você. Que você não dá sossego para ele. Sei não, viu? Muito estranho. Ou seja, ah, como que eu lido com uma pessoa manipuladora? Você não está lidando. Você não tem relação nenhuma com essa menina. Se ela está manipulando todos eles, manipula a família mesmo. Bom, então, ou eles são muito fracos, ou ela é muito fodona mesmo, né? Nossa, ela é a fodona da manipulação. Estranha essa história, hein, gente? Hum. Tem coisa muito estranha aqui que não está batendo. Não encaixa. Não é? Sabe quando não encaixa? Hum. Está legal isso aqui. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, o treinamento emocional, meus livros, meu site, o Instagram. é só você digitar na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Não deixe de se inscrever, de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.